Música Fala galera, bem vindos ao canal, eu sou Leonardo Senna E hoje como vocês já viram na thumbnail, algo incrível aconteceu aqui na BGS A Microsoft trouxe pra feira o protótipo do Xbox One Next Algo que eu realmente não achei que ia acontecer Eles trouxeram o modelo final de exposição, mas pra jogar a gente pode jogar no protótipo E esse foi simplesmente algo animal O gameplay acontece com o controle Elite E por mais que eu não seja a pessoa mais adepta ao 4K no universo Eu realmente fiquei muito empolgado em poder conferir como o Forza Motorsport 7 está rodando no console Já que eu estou jogando no Xbox One normal e posso ver a diferença entre as duas versões E cara, é algo maravilhoso Mas o que mais me empolga não é só o jogo em si ou como ele roda no console Mas como a Microsoft teve a atenção de trazer um videogame como esse para o Brasil Então confira aí as nossas imagens e muito obrigado pela sua audiência E fique no canal pra muito mais vídeos sobre a BGS E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal